Olá galera, aqui com vocês o Jairinho Drummer Estou aqui para falar desse produto sensacional aqui Top, top demais Foi enviado pela Lutieria Correia A Minibag Você pode estar adquirindo através do próprio Instagram da Lutieria Correia Tem um link da Bill Vou mostrar o tanto de coisa que cabe dentro da minha Minibag E eu acho que vocês vão se surpreender Porque cabe coisa demais De mim não tem nada Espero que vocês gostem E aí galera Olha o tanto de coisa que eu tirei de dentro da Minibag Top É isso aí galera Adquira já o seu Tamo junto Deixa eu guardar agora tudo de novo Tchau 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 Tchau